O som que toca no seu paredão, Adriano Pisadinha, sucesso aí ó Vim de semana chegou, calor de 40 graus, a novinha rebolando de biquíni, fio e tal O gente tá na marina, é nós que toca o terror, o som tocando pinzeiro, eu aprendo com o vovô Vim de semana chegou, calor de 40 graus, a novinha rebolando de biquíni, fio e tal O gente tá na marina, é nós que toca o terror, o som tocando pinzeiro, eu aprendo com o vovô Senta vai novinha, com muita coisa, a feixeira tá piada, apaixonado no coração, com mais Senta vai novinha, com muita coisa, a feixeira tá piada, apaixonado no coração Fui vossa roça, roça no, fui vossa roça, roça no, fui vossa roça, fui vossa roça, fui vossa roça Fui vossa roça, 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 roça E eu faço roça, 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 roça o ROня, com mais Senta vai novinha, com mais Vim de semana chegou, calor de 40 graus, a novinha rebolando de biquíni, fio e tal O gente tá na marina, é nós que toca o terror, o som tocando pinzeiro, eu aprendo com o vovô Vim de semana chegou, calor de 40 graus, a novinha rebolando de biquíni, fio e tal O jet tá na marinha, elas que topam o terror O som toca do terceiro, eu atendi o meu povo Senta vai novinha, como tá no céu A peixeira tá viada, apaixonada pro coração, bom vai Senta vai novinha, como tá no céu A peixeira tá viada, apaixonada pro coração Ui roça, 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 roça Ui roça, 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 roça E apaixonada pro coração, senta vai novinha A peixeira tá viada, apaixonada pro coração, bom vai Senta vai novinha, como tá no céu A peixeira tá viada, apaixonada pro coração Ui roça, 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 roça E apaixonada pro coração Essa vai tocar na parede, eu não canto, eu não acerro Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti